Nesse final de semana tem o GP do México de Fórmula 1, que possivelmente já vai definir o título para Lewis Hamilton. Ele precisa apenas chegar na sétima colocação para garantir o campeonato. Mas a pergunta que fica é, para quem vai a torcida de vocês? Para as Ferragues, para o próprio Hamilton ganhar a corrida, ou como a minha, para o Daniel Ricardo? Forte abraço, deixe os comentários embaixo.